A chave que destranca todas as portas. Audiobook com o conteúdo da palestra Imaginação Desperta de Neville Goddard. Para adquirir esse conteúdo em e-book e audiobook, clique no link da descrição. Como vocês ouviram, o assunto desta manhã é Imaginação Desperta. É o meu tema para toda a série de 19 palestras. Tudo é voltado para o despertar da imaginação. Duvido que haja algum assunto em que o pensamento claro seja mais raro do que a imaginação. A própria palavra é feita para servir a todos os tipos de ideias, muitas delas diretamente opostas umas às outras. Mas aqui, nesta manhã, espero convencê-lo de que este é o poder redentor do homem. Este é o poder mencionado na Bíblia como o segundo homem, o Senhor do Céu. Este é o mesmo poder, personificado para nós, como um homem chamado Cristo Jesus. No texto antigo ele era chamado de Jacó, e há inúmeros nomes na Bíblia, todos conduzindo e culminando na grande flor chamada Cristo Jesus. Pode surpreendê-lo, identificar a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, mas tenho certeza de que, antes que a série termine, você se convencerá de que é isso que os antigos pretendiam que devêssemos saber, mas o homem interpretou mal os evangelhos como história, biografia e cosmologia, e adormeceu completamente em relação ao poder que tem dentro de si. Agora, esta manhã, eu trouxe a você os meios pelos quais esse grande poder em nós pode ser despertado. Eu chamo isso de arte da revisão. Eu pego meu dia, e o reviso em minha mente. Começo com o primeiro incidente da manhã. Passo o dia, quando chego a alguma cena no meu desenrolar do dia que me desagradou, ou se não me desagradou, mas não foi tão perfeita quanto pensei que poderia ter sido, para ali mesmo e reviso. Eu o reescrevo, e depois de tê-lo reescrito, de modo que esteja de acordo com o ideal que eu gostaria de ter experimentado, então eu o experimento em minha imaginação, como se o tivesse experimentado na carne. Faço repetidamente até que tome o tom da realidade, e a experiência me convença de que aquele momento que revisei e revivi, não retrocederá para o meu passado. Ele avançará em meu futuro, para me confrontar conforme eu o revisei. Se eu não reviso, porque nunca retrocedem e sempre avançam, esses momentos avançarão, para enfrentar-me, perpetuando aquele estranho e desagradável incidente. Mas se eu me recusar a permitir que o sol desça sobre minha cólera, de modo que, no final de um dia, eu nunca aceite como definitivos os fatos do dia, por mais factuais que sejam, eu nunca os aceito, e revisando-os eu revogo o dia, e provoco mudanças correspondentes em meu mundo exterior. Agora, esta arte de revisão não apenas cumprirá todos os meus objetivos, mas quando eu começar a revisar o dia, ela cumprirá seu grande propósito, e seu grande propósito é despertar em mim, o ser que os homens chamam de Cristo Jesus, que chamo de mim a maravilhosa imaginação humana. Quando desperta, é o olho de Deus e se volta para o mundo do pensamento, e aí vejo que o que antes eu acreditava existir por fora, realmente existe dentro de mim. Não importa o que seja, então descubro que toda a criação está enraizada em mim e termina em mim, como estou enraizado, e termino em Deus. E a partir desse momento, eu encontro meu verdadeiro propósito na vida, e meu verdadeiro propósito é simplesmente fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que de tudo o que ele me deu eu não perderei nada, mas o ressuscitarei. E o que ele me deu? Ele me deu todas as experiências da minha vida. Ele me deu você. Cada homem, mulher e criança que encontro, é um presente de meu pai para mim. Mas eles caíram em mim por causa de minha atitude para com a sociedade, por causa de minha atitude para comigo mesmo. Quando começo a despertar, e o olho se abre, e vejo que o todo se torna visível, devo então cumprir o meu verdadeiro propósito, que é a vontade daquele que me enviou, e a vontade é levantar aqueles que permiti em mim a ignorância. Quando eu dormia, que descessem dentro de mim. Então começa a verdadeira arte da revisão, independentemente de suas impressões sobre algum homem, independentemente dos fatos do caso que estão todos diante de você. É seu dever, quando você despertar, elevá-lo dentro de você, assim descobrirá que ele nunca foi a causa de seu desagrado. Quando você olhar para ele e estiver descontente, olhe para dentro de você, e encontrará a fonte do descontentamento. Não se originou nele. Agora deixe-me dar-lhe uma história de caso para ilustrar este ponto. Sei que alguns de vocês estavam no banquete, e talvez alguns de vocês me ouviram na última quinta-feira na TV. Mas duvido que nesta audiência de, digamos, 23 ou 2.400 de nós, mais do que 150 tenham ouvido isso, e mesmo que tenham ouvido, podem ouvi-la repetidas vezes, pois se a ouvirem, isso fará com que hajam de acordo com ela, pois como eu lhes disse, e acho que o fiz no domingo passado, mas se não o fiz, deixem-me dizer-lhes agora. Se você frequentasse as minhas 19 palestras inteiras, e ficasse saturado com tudo o que tenho para lhe dizer, de modo que tivesse todo o conhecimento que pensa ser necessário para atingir seus objetivos, e não aplicasse o que recebeu, de nada lhe serviria. Mais um pouco de conhecimento que você realiza em ação, você descobrirá ser muito mais lucrativo, do que muito conhecimento que você negligencia em realizar em ação. Então, repetindo este histórico de caso esta manhã, embora digamos que 100 ou 200 de vocês o tenham ouvido, isso ajudará a lembrar que você deve fazer algo a respeito. Em maio passado, na cidade de Nova York, havia uma senhora que permanecia vindo há anos em minhas palestras, e fiz uma observação simples de que as pessoas devem se tornar praticantes da palavra, e não apenas meros ouvintes. Pois se um homem apenas ouve, e nunca aplica o que ouve, ele nunca irá realmente provar ou refutar o que ouviu. E então contei a história de uma senhora que só tinha me ouvido 3 ou 4 vezes, e como ela transformou a vida de outra. Esta senhora ouvindo que aquela outra veio apenas 3 ou 4 vezes, e esse milagre aconteceu em sua vida, ela foi para casa decidida que realmente aplicaria o que tinha ouvido ao longo dos anos, e foi isso que ela fez. Dois anos antes, após uma briga violenta, ela foi expulsa da casa do filho pela Nora. Seu filho disse, Mãe, você não precisa de nenhuma prova de que eu a amo, é óbvio, acho que provei isso todos os dias da minha vida, mas se essa é a decisão de Maria, e eu me arrependo, deve ser minha decisão. Porque eu amo Maria, e moramos na mesma casa e é a nossa casa, é a nossa pequena família, e lamento que ela se sinta assim. Mas você sabe, essas pequenas coisas culminam em uma explosão como aconteceu hoje, se essa é a decisão dela, é minha. Isso foi há dois anos. Ela foi para casa e percebeu que, noite após noite, por mais de dois anos, ela permitiu que o sol descesse sobre sua ira. Ela pensou nessa família maravilhosa que amava, e se sentiu excluída dela, expulsa da casa de seu filho. Isso foi o que ela fez agora. Ela sabia que o correio da manhã não lhe trazia nada. Esta foi uma noite de quarta-feira. Não houve correspondência em dois anos. Ela enviara ao neto pelo menos uma dúzia de presentes nos dois anos. Nenhum foi reconhecido. Ela sabia que eles haviam sido recebidos, pois havia segurado muitos deles. Então, ela se sentou naquela noite, e mentalmente escreveu duas cartas para si mesma, uma de sua nora, expressando uma grande gentileza por ela, dizendo que ela havia sentido sua falta em casa, e perguntando quando ela viria vê-los. Ela escreveu uma do neto, em que ele dizia, Vovó, eu te amo. Depois veio uma pequena expressão de agradecimento pelo último presente de aniversário, que foi em abril, e depois veio um sentimento de tristeza por não tê-la visto, e implorando para que ela viesse vê-lo logo. Essas duas notas curtas ela memorizou, e então, quando estava prestes a dormir, ela pegou suas mãos imaginárias e segurou essas cartas, e as leu mentalmente para si mesma, até que despertassem nela o sentimento de alegria, por ter ouvido de sua família, que ela era desejada mais uma vez. Ela leu essas cartas várias vezes, sentindo a alegria que era dela, por tê-las recebido, e adormeceu em seu projeto. Durante sete noites, esta senhora leu estas duas cartas. Na manhã do oitavo dia, ela recebeu a carta, dentro dela havia duas cartas, uma do neto e outra da nora. Essas cartas eram idênticas às cartas que ela havia escrito mentalmente para si mesma, sete dias antes. Onde estava o estranhamento? Onde estava o conflito? Onde estava a fonte do desprazer que era como uma chaga ao longo de dois anos? Quando os olhos do homem são abertos, ele percebe que tudo o que vê, embora pareça externo, está dentro, dentro da própria imaginação da pessoa. da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Ela me deu permissão para contar essa história. Quando contei, e chegamos ao período de perguntas e respostas, houve uma estranha reação daquela multidão. Eles se perguntavam que alegria a vida traria para qualquer um de nós, se tivéssemos que escrever nossas próprias cartas, se tivéssemos que fazer tudo para nós mesmos, que aparentemente é feito com alegria, que aparentemente é espontâneo vindo de outro, mas não quero escrever para mim mesmo uma carta de amor de minha esposa, ou de minha namorada ou de meu amigo. Eu quero que ele sinta isso por mim, e expresse isso desconhecido para mim, para que eu receba uma surpresa na vida. Bem, não estou negando que o homem adormecido, acredita firmemente que é assim que as coisas acontecem. Quando um homem acorda, ele percebe que tudo o que encontra, está separado de si mesmo, e o que ele não compreende agora, ele sabe, porque o olho está aberto, que está relacionado, por afinidade, com alguma força ainda não realizada em seu próprio ser. que ele escreveu, mas esqueceu, que se deu um tapa na cara, mas esqueceu, que dentro de si mesmo ele iniciou todo o drama que se desenrola, e ele olha para o mundo, e isso lhe parece estranho, porque a maioria de nós, durante o sono, está totalmente inconsciente do que estamos fazendo dentro de nós mesmos. O que aquela senhora fez, todo homem e mulher nesta audiência hoje pode fazer? Você não levará anos para provar isso, o que lhe digo agora pode assustá-lo, pode parecer beirar a loucura, pois o louco acredita na realidade dos estados subjetivos, e o homem são, só acredita no que os sentidos vão permitir, no que eles vão ditar, e eu vou te dizer, quando você começa a despertar, você afirma a supremacia da imaginação, e coloca todas as coisas em sujeição a ela. Você nunca mais se curva diante dos ditames dos fatos, e aceita a vida com base no mundo exterior. Para você, a verdade não é limitada pelos fatos, mas pela intensidade da sua imaginação. Portanto, aqui encontramos a personificação da verdade, que eu digo ser a imaginação humana, posicionada no drama mundial, diante da personificação da razão, personificada como Pôncio Pilatos. Ele recebe autoridade para questionar a verdade, e eles perguntam a ele, qual é a verdade? E a verdade permanece em silêncio. Ele se recusa a justificar qualquer ação sua, ele se recusa a justificar qualquer coisa que foi feita a ele, pois sabe que ninguém vem a mim, sem que eu o chame, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Você não me escolheu, eu escolhi você. Pois aqui está a verdade, não vendo nada no futuro, em pura objetividade, mas vendo tudo subjetivamente relacionado a si mesmo, e ele, a fonte de todas as ações que ocorrem em seu mundo. Então, a verdade permanece absolutamente silenciosa, e não diz nada, quando a razão a questiona sobre a verdadeira definição da verdade. Porque quando o olho se abre sabe, que o que é uma ideia para o homem adormecido, é um fato para a imaginação desperta, um fato objetivo, não uma ideia. Eu penso na ideia de um amigo, e faço um conceito maravilhoso dele em minha mente, e quando durmo, parece ser um desejo, parece ser o desejo do meu coração, mas puramente subjetivo, apenas uma ideia. E o olho dentro de mim se abre, e ele está diante de mim, incorporando a qualidade que eu desejava em meu sono vê-lo expressar. Assim, o que é uma ideia para o homem adormecido, a imaginação não desperta, é uma realidade objetiva para a imaginação desperta. Agora, este exercício exige, eu diria, o uso ativo e voluntário da imaginação, em oposição à aceitação passiva e involuntária das aparências. Nunca aceitamos nada como verdadeiro e definitivo, a menos que esteja de acordo com o ideal que desejamos incorporar em nosso mundo, e fazemos exatamente o que a avó fez. Mas agora começamos, e fazemos isso diariamente. Você pode obter seus resultados amanhã, pode vir no dia seguinte, pode vir em uma semana, mas garanto que eles virão. Você não precisa de um laboratório estranho, como nossos cientistas, para provar ou refutar essa teoria. Aqui, em 1905, um jovem surpreendeu o mundo científico, com sua equação, que ninguém poderia sequer testar. Disse que não viveram seis homens que pudessem entender sua equação. Passaram-se 14 anos, antes que Lord Rutherford pudesse inventar os meios para testar essa equação, e ele descobriu que era verdade, não 100%, por que ele não tinha os meios em mãos, para realmente fazer um teste completo. Passaram-se mais 14 anos, antes que novos testes pudessem ser feitos. E você conhece os resultados dessa equação, que Einstein nos deu em 1905. Pois hoje, o homem, não conhecendo o poder de sua própria imaginação, fica surpreso com os resultados desse desbloqueio de energia. Mas foi ele quem disse, e coloquei na primeira página do meu novo livro. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Esse foi Albert Einstein. Imaginação é mais importante que conhecimento. Pois se o homem aceitar como definitivos, os fatos que a evidência testemunha, ele nunca exercerá esse meio de redenção dado por Deus, que é a sua imaginação. Agora vou pedir para você testar isso. Você não vai usar as três semanas que estou aqui, para provar ou refutar, mas o conhecimento disso, não pode provar a si mesmo. Apenas a aplicação desse conhecimento pode provar ou refutar isto. Eu sei por experiência, que você não pode refutar isso. Pegue um objetivo, pegue um emprego, pegue uma conversa com seu chefe, pegue um aumento de salário. Você diz, bem, o trabalho não permite, ou talvez o sindicato não permita. Eu não me importo com o que não permite. O correio de ontem de manhã trouxe-me uma carta, onde estava escrito que, em São Francisco, este capitão, um piloto, me contou que o vi nos bastidores, depois de uma das minhas reuniões, e lá ele disse, Mas, Névio, você está contra uma parede de pedra. Sou um piloto treinado, eu viajei por todo o mundo, por todos os sete mares, sou um bom piloto e adoro o mar, nada neste mundo quero fazer, se não ir para o mar. No entanto, eles me restringem a certas águas por causa da antiguidade. Não importa o argumento que eu dê a eles, o sindicato é inflexível, e eles fecharam o livro a meu pedido. Eu disse, Não me importa o que eles fizeram, você está transferindo o poder que pertence a Deus por direito, que é a sua própria imaginação, para a sombra que você projeta na tela do espaço. Então, aqui, estamos nesta sala, ela precisa continuar sendo uma sala? Você não pode usar sua imaginação para chamar isso de ponte? Isto agora é uma ponte, e eu sou um convidado na ponte do seu navio, e você não está em águas restritas pela união, você está em águas que deseja navegar em seu navio. Agora feche os olhos, e sinta o ritmo do oceano, e sinta comigo, e comungue comigo, e conte-me sobre sua alegria em primeiro provar este princípio, e em segundo lugar estar no mar onde você quer estar. Ele está agora em Vancouver em um navio, trazendo uma carga de madeira para o Panamá. Ele tem uma lista completa, que o levará ao longo do ano, ao que esse homem tem que fazer. Ele está entrando legitimamente em águas que a união disse que ele não poderia entrar. Isso não dispensa sindicatos, mas não coloca ninguém em nosso lugar, ninguém, nem reis, rainhas, presidentes, generais, não tomamos ninguém e o entronizamos, e o colocamos além do poder que pertence por direito a Deus. Portanto, não violarei a lei, mas acontecerão coisas que nunca planejei. Sentar-me-ei em silêncio, e dentro de mim revisarei o quadro. Vou ouvir o próprio homem que me disse, não, e ponto final, e ouvi-lo dizer que sim, e uma porta se abre. Eu não tenho que ir e puxar cordas, ou puxar quaisquer fios. Eu invoco este maravilhoso poder dentro de mim, que o homem esqueceu completamente, porque ele o personificou, e o chamou de outro homem, embora seja uma imagem gloriosa de um homem, mas esse não é o homem. O homem real não está em algum outro mundo. Quando a religião fala, se é uma religião real, não fala de outro mundo, fala de outro homem que está latente, mas não nascido em todo homem que tem sintonização com outro mundo de significado, de modo que o homem sentou-se e sintonizou-se com outro mundo de significado, e trouxe à existência um poder que ele permitiu que adormecesse, porque ele lia as leis do homem muito bem. Ele aceitou como definitivo o ditame dos fatos, pois leram para ele os estatutos, leram para ele as leis da união, e aqui, hoje, ele está voando no oceano como ele quer fazer. A avó não está mais trancada fora da casa que amava, está em comunhão, mas ficou trancada sozinha por dois anos. E ele ficou trancado sozinho por mais de dezoito meses, queimando dia após dia, permitindo que o sol descesse sobre sua ira, quando ele tinha o poder dentro de si, e a chave para destrancar todas as portas do mundo. Digo a todos e a cada um de vocês, que não tiraria de vocês seu conforto exterior, sua religião, pois todas essas coisas são como brinquedos para o homem adormecido, mas venho despertar em vocês, aquilo que quando desperta, vê uma visão totalmente diferente do mundo. Ele vê um mundo que nenhum homem dormindo jamais poderia ver, e então ele começa a elevar dentro de si, todos os seres que Deus lhe deu, e posso dizer a você, que Deus lhe deu todo o homem que anda na face da terra. Ele também deu para esse propósito, a ideia de que nada deve ser descartado. Todos no mundo devem ser redimidos, e sua vida individual, é o processo pelo qual essa redenção é realizada. Então, não descartamos porque a coisa é desagradável, revisamos, revisando o nós o revogamos, e ao revogá-lo ele se projeta na tela do espaço, dando testemunho do poder dentro de nós, que é a nossa maravilhosa imaginação humana. E digo humano deliberadamente, alguns querem que eu diga a palavra divino. A própria palavra não significa nada para o homem. Ele afastou-o completamente de si mesmo, e divorciou-se da coisa que agora se curva diante, e chama por outros nomes. Eu digo imaginação humana. Como disse Blake, rios, montanhas, cidades, aldeias, todos são humanos. Quando o olho se abre, você os vê em seu próprio seio, em seu próprio seio maravilhoso todos eles existem, estão enraizados ali. Não os deixe cair e permanecer caídos, levante-os porque a vontade de meu pai é esta, que de tudo o que ele me deu, eu não perca nada, mas o ressuscite, e eu o levanto, cada vez que reviso meu conceito de outro, e o faço conforme a imagem ideal que eu mesmo gostaria de expressar neste mundo. Quando faço a ele o que gostaria que o mundo fizesse a mim, e vejo em mim que o estou levantando. E posso lhe dizer, o que acontece com aquele homem, quando ele faz isso? Em primeiro lugar, ele já está revirado dentro de si. Ele não vê mais o mundo em pura objetividade, mas o mundo inteiro subjetivamente relacionado a si mesmo, e o pendura sobre si mesmo. Conforme ele o levanta, você sabe que ele floresce dentro de si mesmo. Quando este meu olho foi aberto pela primeira vez, vi o homem como o profeta ouviu. Eu o vi como uma árvore andando, algumas eram apenas como pequenos chifres de servo, outras eram majestosas em sua folhagem, e todas as que estavam realmente acordadas, estavam em plena floração. Estas são as árvores no jardim de Deus. Como nos é dito no modo antigo de revisão, no capítulo 61 do livro de Isaías. Vai e dê beleza por cinza, vai e dê alegria por tristeza, dê espírito de louvor por espírito de tristeza, para que se tornem árvores de justiça, plantações para a glória de Deus. Isso é o que todo homem deve fazer, isso é revisão. Veja os cinzas quando o negócio acaba, você não pode resgatá-lo, você não pode levantá-lo, as condições são ruins, e a coisa se transformou em cinzas. Coloque a beleza em seu lugar, veja clientes, clientes saudáveis, saudáveis nas finanças, saudáveis na atitude para com você, saudáveis em todos os sentidos da palavra. Veja-os adorando fazer compras com você, se você for um lojista, se você é um operário de fábrica, não veja nada te desanimando, levante-o, coloque beleza no lugar das cinzas, pois isso seria a cinza, se você fosse demitido, com uma família para alimentar. Se alguém está de luto, coloque alegria no lugar do luto, se alguém está pesado de espírito, coloque o espírito de louvor, no lugar do espírito de peso e ao fazer isso, e revisar o dia, você se vira, e se virando você aparece, e todas as energias que diminuíram quando você estava dormindo, e realmente cego, agora aparecem, e você se torna uma árvore de justiça, uma plantação para a glória de Deus. Pois eu os vi caminhando nesta terra maravilhosa, que é realmente o jardim. Nós nos excluímos de nosso conceito de eu, e nos recusamos. Como nos é dito no livro de Daniel, nós éramos uma vez, esta árvore gloriosa, e ela foi derrubada até a base, éramos o que antes abrigava as nações e alimentava as nações, e confortava o pássaro, e dava algum conforto aos animais do sol do dia, do calor do dia, e de repente, uma voz interior disse, deixe-o ficar, deixe-o permanecer como está, mas não perturbe as raízes, vou regá-la com o orvalho do céu, e como a rego com o orvalho do céu, ela voltará a crescer, mas desta vez crescerá conscientemente, saberá o que realmente é e quem é. Em seu passado era majestoso, mas não tinha um entendimento consciente de sua majestade, e eu o derrubei, essa foi a descendência do homem. E agora, mais uma vez, brotará de dentro de si, e será uma árvore ambulante, uma árvore gloriosa, maravilhosa. Agora, para aqueles que estão dormindo profundamente, isso pode parecer muito surpreendente, isso pode ser tão surpreendente quanto a equação de Einstein foi, isso também foi surpreendente. Mas eu lhes digo que vi e vejo, os homens estão destinados a serem árvores no jardim de Deus. Eles são plantados na terra com um propósito, e nem sempre permanecem homens, eles são transformados à medida que voltam e aparecem. Este é o verdadeiro significado da transfiguração. Há uma metamorfose completa ocorrendo, como a larva na borboleta. Você não permanece o que parece ser quando o homem está dormindo, e não a imagem mais gloriosa no mundo, do que ver este ser humano vivo e animado, pois cada ramo dentro dele é representado por uma extensão de si mesmo, chamada outro. E quando ele levanta o outro, esse galho não apenas se torna frondoso, mas também floresce, e as flores humanas vivas, florescem na árvore do homem que desperta. Essa é a minha mensagem para você este ano. Eu a darei a você, para despertar aquilo que dorme em você, pois o Filho de Deus dorme no homem, e o único propósito de ser, é despertá-lo. Portanto, não é para despertar isso, por mais agradável que pareça. Mas esse homem de bom senso é apenas um invólucro, é chamado o primeiro homem, mas o primeiro será o último, e o último será o primeiro. Assim, o que vem a ser o segundo, como Jacó, vindo do ventre de sua mãe, ele tem precedência sobre seu irmão Esaú, que veio o primeiro. Esaú era aquele assim, ele foi feito de pele e cabelo, e Jacó foi feito um rapaz de pele lisa. Aquele que vem em segundo lugar, de repente, se torna o senhor de todas as nações, dorme em todo homem nascido de mulher. É dever de um professor, ou de uma verdadeira religião, despertar esse homem, não falando de outro mundo, não para fazer promessas a serem cumpridas além do túmulo. Diga a ele, que ao acordar agora, ele estará no céu, e o reino chegou agora, neste dia, na terra. Pois ao acordar, ele revisa seu dia, revoga seu dia, e projeta uma imagem mais bonita na tela do espaço. O que é isso?